Música Bom, eu estou aqui na empresa Secato, na grande feira Expopostos. Eu vou falar agora com o Fernando. Fernando, o que é a Secato? A Secato é uma empresa de origem italiana, com mais de 70 anos de atuação na Europa e no mercado brasileiro, atuando há mais de 40 anos. E aqui no evento, a gente pode olhar pelas imagens, você está trazendo uma tecnologia, que é um lava-rápido, digamos assim, lava-carros, alguma coisa assim. Como é que funciona esse sistema de vocês, Fernando? Nossos equipamentos viabilizam as lavagens em centros automotivos, reduzindo o custo, aumentando a capacidade de produção e aumentando a rentabilidade do cliente. Quer dizer, é um custo-benefício bacana para quem adquire esse equipamento aí de vocês, né? Exatamente. Além de eliminar a mão de obra existente no centro automotivo, a gente consegue ter baixo custo com alto valor agregado na lavagem. Quer dizer, é legal. Fernando, vocês estão de parabéns. Olha só, para você que é um dono de posto de gasolina, para você que quer ter esse equipamento com custo-benefício legal, uma lavagem automotiva de qualidade, o Fernando vai deixar para você o site e o telefone aqui da empresa. Quem tiver interesse em nossos equipamentos, pode entrar em contato pelo site www.secato.com.br ou pelo telefone 19-2113-4100. Bom, então, o site está na sua tela, como também o telefone. Eu falei aqui com o Fernando. Fernando, muitíssimo obrigado em você receber nossa equipe e desejar toda a sorte do mundo para você e para a tua empresa, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Está aí, mais uma dica do programa TV Eventos e nós prosseguimos direto aqui da Expo Postos e Conveniências 2015.